Sabe quando a sua maquiagem não dura nada? Você nem começa a primeira dança naquela festa, ela já tá derretendo tudo, o rímel vem parar aqui embaixo e vira uma linda de uma olheira, linda na ironia, né gente? Então se isso acontece com você e você quer algumas dicas pra que a sua pele, a sua maquiagem dure mais, fica nesse vídeo que eu separei as melhores dicas pra você. A segunda dica que eu tenho pra te dar é use tônico facial. Muitas pessoas nem sabem pra que serve o tônico, dispensa ele totalmente antes de fazer a maquiagem, né? Muitas pessoas usam tônico até como demaquilante, mas o tônico ele ajuda muito em questão da durabilidade da maquiagem, tá? A durabilidade da sua maquiagem começa exatamente na preparação de pele antes de você dar início ali à sua maquiagem. A tonificação ela é bastante importante, até mesmo pra aqueles porinhos, sabe aqueles poros? Então, ele é bastante importante pra isso, dar uma amenizada nessas aparências de poros muito dilatados, né? E também tem a questão de tonificar a sua pele. Então deixa a sua pele mais bonita, mais hidratadinha, mais limpinha, certo? Mais firminha, e aí você consegue ter uma durabilidade maior na sua pele. Tirando também que ele pode te ajudar na questão de oleosidade, caso você sofra de uma pele um pouquinho mais oleosa, certo? E pode ali dar uma reequilibrada no pH da sua pele, enfim. Tônico é bastante importante e tem muitas funcionalidades. Essa dica também é bastante importante. Eu vejo pessoas usando o sérum facial somente aqueles que, ah, pra espinha, ou, ah, antes de dormir, ou coisas do tipo. Mas sabe a você que existem alguns sérums que é pra você passar antes da maquiagem. Pra dar aquela hidratada a mais na sua pele. E muitos têm sérums mais específicos, tá? Pra como, por exemplo, oleosidade. Pra dar uma segurada a mais na oleosidade da sua pele. Pra dar aquela ajudinha. Tem sérums, inclusive, que trabalham muito na questão da oleosidade. Então, você vai lá, você compra aquele sérum bonitinho. Aí você passa na região T, por exemplo, que é onde eu tenho mais oleosidade. E ele ajuda a dar aquela segurada. Tem alguns também que é efeito mais lifting, sabe? Que deixa a sua pele um pouquinho mais esticada. Então, por exemplo, você tem, você quer dar um upzinho. Você vai lá e passa esse sérum antes da maquiagem. E ele ajuda a dar uma segurada aí no seu rosto, deixando ele um pouco mais lisinho. Então, não existe só sérum pra passar antes de dormir, pra tratamento de alguma coisa. Existem os pré-maquiagem. Então, compensa bastante aí adquirir um sérum pra você usar antes da sua maquiagem. Essa dica é muito preciosa. E eu sei que você já ouviu, tá? Mas muitas pessoas ainda têm a coragem de ignorar esse fato. Antes de você passar qualquer produto no seu rosto de maquiagem. Base, por exemplo, corretivo. Enfim, a sua preparação de pele. Até antes desses produtos todos que eu falei. Eu julgo como um dos mais importantes, tá? Que é o creme de hidratação. Sempre passe um creme de hidratação no seu rosto. Antes de contato com qualquer produto de maquiagem, certo? Porque, gente, todo produto de maquiagem é química. Se você for passar uma base, é química pura no seu rosto, tá? Independente da... Ah, mas a base é vegana. É vegana, mas tem ali seus componentes, certo? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, antes de você agredir diretamente a sua pele. Depois de ficar reclamando que tá com espinha, que tá com isso, que tá com aquilo. Por favor, faça uma camadinha de proteção pra sua pele, né? Aí você vai fazer, que vai formar tipo uma peliculazinha pra sua pele. E aí depois você aplica os produtos que você quer no seu rostinho, tá bom? Então, o creme facial hidratante, ele é perfeito. Você precisa ter um específico pro seu tipo de pele. Então, se sua pele é seca, por exemplo, lógico que você vai em busca de cremes faciais pra pele seca. Até mesmo porque, imagina só se sua pele é extremamente seca. Você usa um creme pra pele seca, que vai matificar a sua pele. E aí, caso você tiver linha de expressão, vai marcar ainda mais. Ou vai piorar o seu estado clínico aí da sua pele seca. E aí você vem com uma base em cima mate também. Então, deixa tudo mais seco que o deserto. Então, é muito importante que você faça hidratação com creme adequado, tá bom? Então, se você tem a pele oleosa, serve da mesma forma, né? Imagina se você usar um creme facial pra pele seca. Vai deixar a sua pele mais oleosa ainda. Então, não faz o menor sentido. Use um creme que seja específico para o seu tipo de pele. E essa última dica não é nem questão de fazer ou não a sua maquiagem durar mais, tá? É uma questão de proteção mesmo. Gente, use protetor solar. Hoje em dia, já foi comprovado cientificamente, né? Que a nossa pele, ela não queima somente com os raios solares, né? Então, você tá lá assistindo a sua televisão. Eu tô filmando aqui na ring light. O celular, tela do celular, que hoje todo mundo fica ali. Mesmo que esteja no nível baixo. A luz mesmo, normal, né? Aquelas luzes de escolas também. Enfim, de leve, né? Gente, use proteção solar. Porque isso pode prejudicar a sua pele também, caso você não use, tá? E se você prejudica a sua pele, automaticamente a sua maquiagem também não vai sair 100%. Você não tá com a pele boa pra isso, né? Então, não adianta reclamar dos produtos aí. Use protetor solar, tá bom? Bom, as minhas dicas pra você que quer fazer a sua maquiagem durar mais foram essas. Espero muito que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal. Ativa o sininho que são as notificações. Porque daí sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!